Gente, uma família viveu momentos de terror durante um assalto dentro de casa, na quadra 623 em Sabambaia. Eles foram amarrados e trancados em um dos cômodos da casa, enquanto os embustes faziam limpa na casa, limpa geral. Vocês não acreditam que até garrafa de café esses vagabundos aí levaram. Mas essa história tem reviravolta e você vê tudo na tela. Roda o VT, diretor. O programa que nunca esconde a verdade de vocês está aqui na 26ª Delegacia de Polícia. Os policiais militares estão chegando agora na delegacia com uma ocorrência de roubo à residência onde a família foi feita refém. Eles estão aqui recolhendo os objetos que eles conseguiram recuperar. Tem mochila, tem televisão, tem uma impressora, som aqui, ó, portátil, som grande, tem de tudo. E até uma garrafa de café eles acabaram levando. O roubo foi na quadra 623 aqui de Sabambaia. Já era final da noite. 10h40 foi o horário exato que a família foi rendida ao chegar em casa. Pai, mãe e as duas filhas. Todos foram feitos reféns. As vítimas ficaram aproximadamente uma hora nas mãos dos criminosos. Eles foram obrigados a entrar na casa, foram amarrados e ainda colocados em um cômodo, enquanto os criminosos faziam limpa dentro da residência. Isso tudo, eles ficaram com uma arma apontada na cabeça. Levaram vários pertences, televisão, notebook, impressoras, além de outros pertences, de joias. Colocaram no veículo da família e se evadiram do local. E com as características, nós fizemos algumas diligências e uma testemunha que viu o carro passando próximo, na 833, que é a 833, informou que o veículo parou em frente a uma residência, deixou vários pertences e saiu. Fizemos contato com a moradora da Casa dos Fundos, ela franqueou a nossa entrada, fizemos algumas perguntas, olhamos na casa dela, não tinha nada. Porém, na casa da frente, nós visualizamos vários pertences na sala, não sabíamos exatamente o que era. A proprietária apareceu, nós pedimos a identificação dela e assim que ela também permitiu a entrada da equipe, nós encontramos todos os objetos que foram furtados, além da arma de fogo utilizada, que era um revólver calibre 38, com 5 munições intactas. Quem recebeu os policiais foi Thaisa Cristina Teotônia. Ela tem 20 anos e estava com o filho, apesar da casa estar toda apagada. Ela disse para os policiais que quem teria deixado aqueles objetos ali seria o namorado dela, mas que ela não sabia dizer onde ele estava. Por isso, ela acabou presa no lugar dele. Perguntamos a ela de procedência dos produtos, se ela não soube informar, disse que um homem chamado Henrique, que seria o namorado dela, chegou momentos antes, pediu para deixar as coisas lá, falou que ia resolver outra coisa e fugiu do local com o veículo. Passados alguns momentos, a gente conseguiu localizar, inclusive o veículo, que foi localizado em uma zona rural entre Samambá e Santo Antônio Descoberto, ainda dentro do DF. Ele não está batido, não está nenhum dano na sua estrutura, mas levaram as rodas e os pneus do veículo. Mas Thaísa não ficou presa sozinha. A amiga dela, que mora junto com ela na residência, também foi trazida aqui para a delegacia. Ela é Poliana Cícera da Silva, tem 18 anos e também tem um filho pequeno. Tinha mais uma mulher, ela disse que é uma amiga dela que mora com ela. E as duas estavam com crianças pequenas, acabaram presas, foram trazidas da delegacia. E as duas já têm passagens pela polícia. Ela tem passagem para o tráfico e a outra amiga dela tem passagem para o roubo. Estavam até comentando dentro da viatura que, nossa, vou voltar para o presídio. Pois é, vamos voltar. Por conta do namorado. Por conta do namorado e também por conta delas, né? Nada por acaso. DF, alerta, falou. Está falado. E aí Não se excluindo. Obrigado.